Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que isso é minha difícil Mas não dá pra seus amigos não tão mal Sei que seu coração tô 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 Eu também passei por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, no almoço também passei E te liguei levado fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando o ar, corra, chorando, querendo o ar